Fez os casacos agora, ó, tem esse aqui mais básico, com uma estampa na frente, básico nada básico, porque tem esse detalhe também na manga, ó, bem bonito. Assim também, basiquinho, com um golão, ó, em ribana. Olha esse daqui também, que lindo, com esse bolso aqui, com o zíper aqui na frente. Um blazer aqui pra vocês, olha que lindo, bem lindo, com os botões, ó. Moletonzinho também básico pra vocês, com esse detalhe em suede aqui, com esse recorte. Olha só que linda essa jaquetinha, bem linda, um xadrezinho com os botões. Olha esse casaco alongado, que lindo, um blazer xadrez pra vocês. E as calças, nossas calças de moletom, olha só que linda essa. Linda, com um punho em ribana na barra, o coso mais largo. Essa calça preta aqui também, de moletom, tem esse detalhe aqui na frente, ó, com essas nervuras. Ó, a basiquinha também. Essa daqui também mais flare, com esse detalhe na frente. E essa daqui bem molinha também, olha só que delícia. Olha só que delícia. Obrigado.